O Partido Patriotas fez eventos importantes na cidade de Sertãozinho, acontecidos nesta sexta-feira. Adilson Barroso, que é o presidente, fala aqui com a gente. Adilson, a importância do partido aqui em Sertãozinho e principalmente das filiações que aconteceram. Realmente é muito bom. O Patriota é um partido novo, um partido que tem feito bastante em relação ao seu tempo de existência. O Patriota, por exemplo, faltou 140 votos para eleger o prefeito de Jabuticabal. O Patriota elegeu dois vereadores de Jabuticabal, dois vereadores em Barrinha, o vice-prefeito de Pradópolis, dois vereadores em Matão, um vereador, o segundo mais votado, em Guariba, dois aqui em Pontal, aqui do lado, né? Vereador para todo lado. Portanto, o Patriota é um partido novo, um partido limpo, até aqui Deus tem trazido, tem abençoado e a gente hoje tem um Patriota, só para você ter uma ideia, não sei quem será os concorrentes do Patriota aqui dentro da cidade, mas vou citar um partido que me veio na cabeça, PPS. Patriota hoje é maior do que o PPS, é em tempo de rádio e tempo de televisão. Portanto, é um partido competitivo. Só lembrando que o PPS mudou de nome para Cidadania. Ah, exatamente, mas até eu que já estou com 30 anos de política e ainda estou com o PPS na cabeça, imagina a população, né? E hoje o Patriota tem mais deputado federal que tomou posse do que o PPS, por isso tem mais televisão. O Patriota teve mais voto para deputado federal do que o PTB, que tem quase 100 anos, e hoje nós temos aí o partido com mais de 1.100 vereadores no país, 28 deputados estaduais tomou posse no Patriota, inclusive um em São Paulo. Nós temos hoje o direito de nove deputado federal e um senador. Nós temos hoje 35 prefeitos, não é pouco, porque se você for pensar no PPS, por exemplo, que é um partido que já tem o dobro de idade em relação ao Patriota, é bem mais velho. Ele elegeu um prefeito no país, nós temos 30 prefeitos no país, 70 vice. Portanto, o Patriota está preparado para eleger prefeito Brasil afora, e se Deus quiser, aqui em Sertãozinho. Qual o nome de Sertãozinho? O melhor nome de Sertãozinho, a gente veio aqui hoje abonar a ficha dele, que para mim vai ser a maior honra, que é o Almoça. Walter Almoça, portanto. Walter Almoça, portanto, é uma honra muito grande poder estar aqui hoje em Sertãozinho, que é a minha cidade, na qual eu morei há muitos anos, depois foi para Barrinha, e portanto Barrinha e Sertãozinho hoje é do lado a lado, né? Tá certo. Em relação aos vereadores, o senhor acha que o Patriota consegue eleger vereadores em Sertãozinho? Com certeza. O Patriota vai eleger vereadores em Sertãozinho, vai eleger vereadores em Ribeirão Preto, vai eleger vereadores em toda essa região. Na passada, que nós não era conhecido e chamava PEM, nós conseguimos eleger tudo isso que eu falei aqui na região, né? Agora, imagina agora que o Patriota tem sete anos, né? Na passada tinha três, né? O Patriota ficou pronto numa época, três meses antes das eleições de 2012. Portanto, eu não trouxe um vereador, um prefeito, um vice no país, mas do zero, hoje nós estamos dessa forma que eu falei agora há pouco. Adilson, a sua mensagem ao pessoal que está assistindo a minha rede social? Maravilha. Eu quero agradecer vocês todos e realmente também vou seguir você. E também dizer a vocês, segue lá o Adilson Barroso. É só você ver, Adilson Barroso ambienta a lista. Aqui em Sertãozinho já tem uns cinco mil seguidores. E no Brasil, oito milhões e trezentos mil seguidores. Tá certo então. Adilson Barroso, ele que é do Patriotas, falou aqui na minha rádio comunitária e também na minha rede social.